A região nordeste continua sendo procurado o criminoso que matou um homem na área rural de Carlos Chagas, no Vale do Mucuri. Segundo a polícia, Miguel, os dois homens beberam e comeram por aproximadamente quatro horas antes do crime. Pois é, Saulo, o boletim de ocorrência da polícia militar aponta que este crime foi na comunidade conhecida como Vila Levi, que é a área rural da cidade. A vítima é José Souza dos Santos, que foi esfaqueado várias vezes. Segundo o boletim de ocorrência, os donos do bar onde a vítima e o suspeito estavam, contaram que eles estiveram lá algumas horas antes do crime, comeram e beberam juntos. Testemunhas, porém, não souberam informar se eles haviam se desentendido antes do crime. Mas que o crime ocorreu quando o bar já estava fechado. Após o assassinato, o suspeito subiu na motocicleta dele e fugiu. Até o início desta edição, ele não foi localizado. A área do crime foi resguardada para os trabalhos da perícia da Polícia Civil, que após todos os procedimentos, liberou o corpo para o IML na cidade de Nanuki. A informação é de que a vítima residia na cidade de Crisólita, porém, estava trabalhando na cidade de Carlos Chagas. Eu volto com você, Saulo. Obrigado. Obrigado.